Pomo de Deus, a paz do Senhor a todos, que Deus abençoe a sua vida. Livro do Gênesis, no capítulo de número 13, a Bíblia Sagrada vai nos dizer sobre a separação entre Abraão e Lua. A Bíblia Sagrada vai dizer, o texto bíblico vai dizer, que um certo dia houve contenda entre os pastores de Lua e os pastores de Abraão. Então, diante desse acontecimento, diante dessa situação, Abraão vai chegar para Lua e vai dizer, Ei, para que não haja contenda entre mim e ti, para que não haja contenda entre eu e você, vamos fazer o seguinte, você vai para um canto e eu vou para outro canto, você vai para um lugar e eu vou para outro lugar, você segue um caminho que eu vou seguir outro caminho, você segue um rumo e eu vou seguir outro rumo. Então, a Bíblia Sagrada vai dizer que, de fato, isso vai acontecer. Ló segue outro caminho, Ló segue outro rumo e Abraão também segue outro rumo, segue outro caminho. Diante desse texto, agora está relatado uma grande quebra de aliança. Abraão agora está se deparando com uma grande quebra de aliança. Eu não sei se você sabe, mas segundo o historiador Flávio José, chega a dizer, essa história detalhadamente ele vai lhe dizer que o amor, o carinho, o afeto que Abraão tinha por Ló era tão grande, era tão forte, tão intenso e tão impactante, que Abraão chegou a adotar Ló como o seu filho. Abraão adotou Ló como seu filho, de tanto que ele amava a Ló, de tão grande que era o carinho que Abraão tinha por Ló. Só que agora, Abraão e Ló estão se separando. Agora, Ló está abrindo mão de andar com Abraão. Ló está saindo da vida de Abraão. Abraão, então, agora está se deparando com uma grande perda. Isso aqui mexe comigo, isso aqui me faz tremer a minha alma, isso aqui mexe com o meu espírito. Sabe por quê? Porque eu não sei se você já percebeu, você já deve ter percebido isso, mas todas as vezes que nós perdemos alguém que a gente ama muito, todas as vezes que nós perdemos alguém que a gente ama demais, você já percebeu que quando você perde alguém que você ama demais, você pode estar forrado de pessoas do seu lado, pode estar cheio de gente do seu lado, mas se aquela pessoa não estiver do seu lado, você se sente sozinho, você se sente incompleto, você se sente até mesmo solitário, mesmo estando com muita gente do seu lado, se aquela pessoa não estiver do seu lado, você ainda se sente sozinho, você ainda se sente na solidão. Sabe o que eu aprendo aqui? É mais ou menos isso aqui que Abraão está enfrentando. É mais ou menos isso que Abraão está enfrentando nesse momento. Abraão está cercado de gente, a sua esposa está do seu lado, seus servos, suas servas estão do seu lado nesse momento difícil, só que quem ele amava, quem ele queria que estivesse do seu lado, não está mais. Talvez você está vendo esse vídeo e você está enfrentando o que Abraão enfrentou. Alguém que você amou, alguém que você cuidou, alguém que você colocou a mão no fogo por essa pessoa, alguém que você dizia, até chegou a dizer, por ele eu boto a minha mão no fogo, por ela eu coloco a minha mão no fogo, eu acredito nele, eu acredito nela. Só que na hora que você mais precisou, essa pessoa abandonou você, essa pessoa olhou para você e disse, não quero mais viver do seu lado, não quero mais ficar com você, não quero mais ser o seu amigo, não quero mais ser o seu companheiro, a sua companheira e simplesmente essa pessoa saiu da sua vida, sem mais nem menos. Talvez você está olhando esse vídeo agora, nesse momento e você está dizendo, pregador Tiago, eu não aguento mais, pregador Tiago, está difícil, está doendo, porque eu depositei toda a minha confiança nele, eu depositei toda a minha confiança nela, e na hora que eu mais precisei, ele virou as costas para mim, ela virou as costas para mim. Você está olhando esse vídeo, os teus olhos estão enchendo de lágrimas. Você está olhando esse vídeo, e você está, meu Deus, eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. Você está olhando esse vídeo, e você está dizendo, eu não aguento mais, não suporto mais, é muita ingratidão. Você está olhando esse vídeo, e você está dizendo, está doendo demais, eu estou tendo que aguentar coisas, coisas que qualquer outra pessoa não aguentava. Você chegou nesse vídeo, não foi à toa. Você não chegou nesse canal à toa. Eu vim aqui nessa noite, nessa madrugada, gravar esse vídeo, eu vim com uma resposta de Deus para a tua vida, e a resposta de Deus para você é, ei, descansa o teu coração, fica tranquilo, fica tranquila, só ficou na tua vida, quem era para ficar, só ficou do teu lado, quem era para ficar do teu lado. Sabe o que Deus me manda dizer para você, que está assistindo esse vídeo, olhando esse vídeo? Deus me manda eu te dizer, nesse momento, sabe por que eu permiti, o Ló sair da tua vida? Sabe por que eu permiti, ele sair da tua vida? Sabe por que eu permiti, ela sair da tua vida? para você saber que o teu crescimento, não vai vir de Ló. o crescimento do teu ministério, não vai vir de Ló. O crescimento da tua vida, o crescimento da tua história, da tua chamada, da tua trajetória, não vai vir de Ló. O teu crescimento, não vai vir de A, não vai vir de B, de C, o teu crescimento, não vai vir de Ló. O teu crescimento, vai vir de Deus. o teu crescimento vai vindo eterno, o teu crescimento vai vindo todo poderoso, ei calma, fica tranquilo, fica tranquila, porque Ló pode ter saído da tua vida, Ló pode ter te abandonado, mas Deus ainda não saiu da tua vida, Ló saiu, Ló foi embora, mas Deus não foi embora, Deus não saiu da tua vida, Deus não te abandonou, Deus ainda está aí do teu lado, é por isso que você ainda chora, é por isso que você ainda sente esse arrepio, essa presença gloriosa aí na tua casa, aonde você está nesse momento, é porque Deus ainda está com você, Deus ainda está do seu lado.